Me esporta pra morrer, atrás do vidro, atrás do vidro, atrás do vidro, o medo, o medo Salve galera, começando mais um vídeo, hoje o vídeo vem com o assaveiro Vamos um pouco pra truvar aqui, colocar umas músicas novas aí que tô querendo ouvir nela aqui E eu quase não tô saindo nela, então vai rolar aqui hoje galera, tamo junto Tchau 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 Com ela, sua voz e pica no chá de panela A gente bebe, tá levando e bebe mais Um prazer assim pra sempre avisar pros seus pais Agora a vontade de casar com ela Sua voz e pica no chá de panela A gente bebe, tá levando e escreve mais Essa minha história tava comigo É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água, nunca beberês Mas que beberês, é pra agradecer Era pra ser um corre, eu me apoiar Não diga dessa água Pra qualquer visitar Estamos tão perto do fim Me deu um abraço forte, baby Tô com saudade de sentir Seu abraço forte, baby Tô com saudade de sentir 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 Porque um dia me defeita, no mês da malandragem, só um pouco masão Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio par e seguro Nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pó Dá meu pintedo de fundo a moletom Porque os picos que me veem com os trutas na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vem nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Me assustou, me deu tanta canceira Que cheguei, viu minhas pernas Trabalhou, fui puxado, quase que acabou Quebrou, o sol tava escaldante E eu me sujando de terra O cigarro em canela e o menino até soou Serviço garantido Ela acha o legal O cigarro em canela a tarde inteira Quero ver tu acompanha Com esse ponte Com治io Com治io A goste de entrar O coração na cintura Acompanha meu quadradinho No quadradinho Bota isso e aí e aí assim tu mata papai assim tu mata papai rebolando assim eu não aguento vou cair para dentro na vinha assim tu mata papai quero ver esse rumo vencer subindo e descendo pra frente e pra trás e aí e aí o voto 9 clube car vai gostar você ali Chega aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nós que zoa na lambragem sempre a boa Nesse vidão a gente aprende, não é não? Cai uma vez, quero é ver cair de novo, meu irmão Só na fé te desistir, nem pensar Quero um skate mais pesado, usar um finte no azira E pros parceiros que tão do meu lado, quero luxo também Dinheiro no bolso, uma mina firmeza, Mercedes vem Passar um pulinho de onde veio, de quando não tinha nada Hoje conquistando tudo e ver várias bocas caladas Luiz se congelou, desce o como pra mim Torce a limite a noite toda, não Ah, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu me encontrei ela no Tinder O nome dela é 25 anos Tchau, 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 tchau Vamos retomar as gravações Porque ontem à noite eu estava gravando na minha casa Só porque incomoda demais Então eu parei de gravar ontem E fazer a continuação aqui agora Então segura aí a pancada E antes, olha A sujeira do carro Tem mais de mês que eu não lavo Coitadinha Dá até para desenhar nela Mês que vem eu levo ela para lavar As amiguinhas da minha mina sem a lota Saber, mas qualquer coisa eu não sabia Vezes de Produções Vinícius Cavalcante Bora Piranhas Antes que eu me esqueça Tchau 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 Togendo do Fong Togam pro alto 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 Como fazer sucesso a prajar esse verão Fosso baseado na rapinha de limão Quando você dança é um desafio Ledo a manada da mãe não desafio Quero ver você bem louca, tirando a roupa, muito safada Preto nas preliminares, sério preliminares, é rata brisada Me pedindo pra aumentar a força e o luz Se queixando bem, a Deus falou Bota a porta pra moer Bota pra moer Atrás do vidro fumê Bota pra moer Atrás do vidro fumê Atrás do vidro Atrás do vidro fumê Segue uma única, não depreia, não freia na curva E dou uma punhada na louca, sem postura, pio que puta Johnny Eventos, incomparável Bota pra moer Bota pra moer Bota pra moer Tchau, tchau, tchau Bota pra moer Bota pra moer BROT Então foi esse o vídeo de hoje moçada Vai deixando o like, inscreva-se no canal Que sempre vai ter mais vídeos desse jeito, tá bom? A Saveiro tava meio sumida, mas vou começar a andar nela mais E sempre mostro ela aí no canal Tamo junto Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade, um tiro Tô só observando Um velho que separa o joio do trio Tô só observando Daqui eu vejo uma luminosidade, um tiro Tô só observando Um velho que separa o joio do trio Ó o cara aí, pergunto e daí? Me olhando de lado é doido